Então, infarto tipo 1, ele é correlacionado à ruptura de uma placa de colesterol, né? Então, a placa de ateroma, tá bom, gente? Então, por exemplo, o paciente que tem uma aterosclerose, ele tem ali acúmulos de colesterol na artéria, tá? Isso diminui, deixa ela mais rígida, perde o potencial muito de dilatação, muitas vezes, para ela melhorar esse fluxo sanguíneo. E aí, diferente de arteriosclerose, né? Aterosclerose tem a ver com a ateroma, né? Que é justamente relacionada à parte de gordura de colesterol, mas a arteriosclerose é uma rigidez dessas artérias que podem ser por outros motivos, né? Depósito de cálcio e etc. Então, é uma nomenclatura parecida. Como é que essa placa, ela forma? Tá de forma bem simples, tá? Que é o objetivo aqui, a gente tem que contemplar aqui nossos objetivos. Vamos lá. O que é que acontece? Você tem o colesterol, tá? O LDL, né? Que, na verdade, é uma proteína, uma lipoproteína que transporta esse colesterol pela corrente sanguínea, que ela tem uma densidade mais baixa. O que tem densidade mais baixa tende a meio que flutuar ali no sangue, né? Não desce muito. Low Density Lipoproteína. É essa a sigla. E aí, se ela se oxidar, ela muda um pouco a conformatação, e aí ela pode começar por uma série de reações que ocorrem no organismo, que envolvem células de defesa, macrófago, elas podem acabar se acumulando ali, certo? Justamente nessa parte da parede arterial coronariana, nessa parte mais interna. Então, essas células de defesa, elas acabam fazendo com que esse colesterol se adentre ali nessa região, proporcionando esse acúmulo aqui, ó, dessa região, tá? Falando de uma forma mais simples. Então, isso aqui tudo, ó, tem outras células envolvidas, macrófagos, né? Que atuam nesse depósito de gordura de colesterol aqui na artéria coronariana. O que acontece é o seguinte, pessoal. Aqui você tem uma membrana aqui, ó, uma placa, que ela pode ser mais susceptível a um rompimento, tá? Então, assim, é uma placa que pode ser mais estável, se ela tem um aspecto mais fibroso, mas ela pode ser mais fininha, né? Muito mais inflamada e tudo mais. E aí o que acontece? Por um evento, o sangue começa a passar aqui, ó, com cada vez mais dificuldade. Perceba que o sangue vai fluir aqui, ó, num espaço menor, justamente porque você diminuiu a passagem de sangue. Então, acaba que o sangue passa de forma mais turbulenta. Então, um evento, assim como um pique hipertensivo, pode acabar lesionando essa placa aqui, ó. Essa placa que é da parede do vaso. E aí o que é que acontece? Vamos lá. Quando você tem a ruptura dessa placa, pessoal, o que é que acontece? A gente tem células no nosso sangue, né, que elas são especializadas. Então, por exemplo, você tem aí as plaquetas, né, e as plaquetas elas têm um papel fundamental na coagulação. Justamente quando você, por exemplo, tem um corte, aquelas plaquetas, elas começam para impedir que você perca sangue, elas tentam ali reparar aquele dano no vaso, né, que foi lesionado. Somente para impedir que você perca sangue excessivamente e sanguíneo, né. Então, elas têm essa função. Lesionou o vaso, elas vão tentar se aderir ali, justamente para poder tentar reparar aquela lesão. O que é que acontece? Quando você tem uma lesão aqui, ó, você acabou, perceba que aqui a gente perdeu a continuidade da placa, rompeu a placa. Essas plaquetas aqui, eu vou até botar uma setinha nelas, elas começam a se aderir e atrair novas plaquetas para fazer agregação ali e tentar tampar essa região que o vaso foi lesionado. Então, na verdade, ela está tentando ali fazer algo para o bem, né, teve um vaso ali que lesionou, ela precisa controlar ali, ó, tentar tampar aquela região, justamente para impedir um vazamento de sangue. Só que sabe qual é o problema? O problema é que essas plaquetas, elas começam a atrair novas plaquetas, né, através de liberação de substâncias, citocinas e tudo mais, e uma plaqueta vai se juntando na outra e ela começa sem querer, ó, ela pode fazer o quê? Elas próprias podem obstruir o vaso por completo. Então, o grande problema, muitas vezes, são as próprias plaquetas, no intuito de tentar reparar aquela lesão na parede do vaso ali, elas começam a grudar e atrair outras para se agregarem mais. Bora reparar aqui, vamos chamar mais gente aqui do time. E aí, sem querer, quando você para para perceber, elas próprias obstruíram aqui, ó, o fluxo sanguíneo. Então, pessoal, olha que interessante. Olha a importância da função do ácido acetil salicílico. Deixa eu mostrar uma coisa para o pessoal aqui, ó. Sim. O que você mostrou, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que vai mostrar exatamente para vocês... Todo o processo. O que o Dan estava explicando aqui, ó. Tira o áudio do vídeo, viu, Lutz, por favor? E aí o Dan vai explicando aqui exatamente o que vai acontecer, ó. Olha só. Vamos lá. O que o Dan explicou sendo mostrado no vídeo. Todo o processo fisiopatológico da aterosclerose acontecendo, ó. Está ali o fluxo sanguíneo, tem algumas células de defesa imunológicas que estão passando. E aí devido ao acúmulo de gordura na parede, essas células... Você tem as lipoproteínas de baixa densidade, né, LDL. Aí são células de defesa do sistema imunológico que vão buscar, né, justamente... Elas vão captar essa... Essas células de gordura. Olha só o que vai acontecer. Elas transformam em células espumosas, tem várias... Olha o que acontece na parede, ó. Elas vão se acumulando. E aí vai ter o que o Dan falou. A ruptura da parede com liberação de substâncias. Olha só, está acontecendo ali, ó. Muito bom. E aí... Tem aí o vídeo também do... Aqui é o mecanismo da aterosclerose, tá? E aí vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui. A parte das plaquetas. No próprio infarto. Tem aqui o infarto, Danzinho. Aqui, ó. E aqui a gente vai entender justamente o que vai acontecer logo na sequência. Perfeito. Aqui, ó. Vai acontecer o processo de aterosclerose. Vou até pular um pouquinho essa parte inicial que a gente já viu. Que já estava completão aí, né? Isso. Aqui já está mais completo, ó. Vai acontecer aqui esse processo. E na sequência a gente vai ver o infarto acontecendo. Exatamente com o que o Dan explicou pra gente. Deixa eu só pular um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Olha só. Rompeu ali o enatélio. Aí tem as plaquetas. Aí as plaquetas elas vêm pra tentar ajudar. Olha o que acontece. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Olha o que vai formar agora, ó. No final vai formar o trombo. Perfeito. Olha, formou o trombo. Interrompeu o fluxo sanguíneo. Perfeito. E olha o que vai acontecer lá no músculo cardíaco, na região justamente que acontecer. Olha o músculo ficando ali esquemiado. Esquemiado. E aí a gente precisa entrar, né? Como o D'Artagnan. Exato. Pra ajudar aí. Pra ajudar. Perfeito. Muito bom, muito bom esse vídeo, viu? Então pessoal, olha que interessante. Por que que o AS, a aspirina, o ácido acetil salicílico é uma droga que reduz mortalidade? Justamente porque ela inibe a agregação plaquetária. Ela é uma substância antiagregante plaquetária. Olha que interessante. Então é justamente, assim, óbvio que a nível de primeiros socorros, você como provedor de primeiros socorros, você não tem como prescrever isso, tá bom? Mas entenda a importância do tempo resposta e tudo mais pra uma equipe especializada poder ofertar esse paciente o quanto antes uma medicação que vai justamente tentar fazer com que não ocorra esse fechamento total do vaso. E por mais que esse fechamento do vaso já tenha ocorrido, você agregando menos plaquetas, você faz com que o quê? Com que você tenha mais facilidade de romper aquele trombo. Então, ah não, né? Porque ele já tá com o IAM e com o Supra, né? Já obstruiu por completo, que não tem por que mais utilizar o AS. Porque ele também vai tornar mais fácil, né? Para as medicações, se for uma fibrinolese, né? Uma trombólise ocorrer de você conseguir romper aquele trombo ou até mesmo de você retirar por via mecânica. Então, é uma droga realmente que reduz mortalidade. Obviamente, existem algumas contraindicações, tá bom? Assim, isso tem que ser ponderado pelo profissional. A gente não tem tempo pra ficar falando aqui exatamente de todas as contraindicações, mas são mínimas essas contraindicações, tá bom? Até por isso, você ofertar sem ter esse conhecimento, você pode também prejudicar o paciente. Mas, de fato, é uma droga que reduz mortalidade. É porque vocês entenderam aí o porquê. Temos outras classes de medicação que também acabam atuando, tá bom? Inibindo essa agregação dessas plaquetas, que em última análise, elas que vão acabar obstruindo por completo ali o vaso. E, geralmente, a gente costuma fazer no IEMICOSU, para uma dupla antiagregação, para atuar por duas vias. Eu vou mostrar mais pra frente. Uma muito conhecida, aqui é o clopidogrel, tá bom? Mas não é o único, tá bom? Então, ela age por outra via, inibindo a agregação plaquetária, tá bom? Mas tem outras medicações também, dessa mesma classe do clopidogrel, que podem vir a vir a ser utilizadas. Pra quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos, e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar UniApp ou clicar no link que está disponível aí pra vocês.